Ó, primeira palavra, palmas, segunda palavra, rezar, abençoado, Deus, Zeus, Odin, Celeste, palmas celestes. Quase, olha, palma divina. Essa foi boa, não foi? Eu sou o Rubinho Astrofísico, se você acabou de conectar, você caiu no AstroTuber, seja bem-vindo. Você já viu imagens como essa que eu estou colocando agora pra vocês? Você sabia que essa imagem que vocês estão vendo é conhecida como palma divina, um evento, um fenômeno da natureza? Não é bem um fenômeno. Mas muita gente usa essa história pra dizer, ah, então o sol tá aqui do lado, então tá vendo como a luz dele tá inclinada? Como é que é essa história? Então vamos explicar tudo isso no vídeo de hoje. Deixa eu explicar melhor. Eu tô em vários grupos de WhatsApp, assim, de astronomia e eu tô por dois motivos. Primeiro é que... pra divulgar o AstroTubers, meio óbvio. Segundo, eu gosto de esbirotar as dúvidas e questões e debates de astronomia da galera. Então é sempre bom a gente ficar aprendendo coisa lá também, o pessoal sempre posta muita informação, é legal e eu vejo as dúvidas. O problema é ter duas minhas mensagens por hora pra ler. É, mas eu não leio, assim, eu passo em diagonal. Eu dou uma lida em alguns, depois eu vou, eu leio outros. Às vezes eu me dedico a algum grupo, assim, que tá vendo que tem umas imagens legais, eu sinto como tá a conversa, eu dou uma lidinha. Mas realmente, às vezes eu não dá. E aí, é óbvio que eu tiro muitas ideias pro vídeo de lá. É um, minha, eu diria, minha segunda grande fonte de ideias pra vídeo. Minha primeira é o planetário, porque todo mundo pergunta. E aí mandaram esse vídeo e mandaram uma dúvida sincera. Tipo, eu sei que o Sol não está, tipo, aqui perto pra fazer a luz ser divergente, como a gente vê nesses vídeos. E eu sei que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. Então, por que que os raios e o Sol não estão paralelos? Como eles deveriam ser? Fora que ainda tem gente que utiliza esse fato pra dizer que a Terra é plana. E a gente sabe que não é. Então, nesse vídeo hoje eu quero explicar um pouco essa história. Não só porque eu sei que a maior parte do pessoal que assiste nossos vídeos são pessoas que não são. Pessoas que acreditam que a Terra é plana. São pessoas que sabem que a Terra é redonda. Então, eu quero unir vocês com argumentos legais pra você poder chegar e levar pra essas pessoas que estão com essas dúvidas. E assim, desmistificar esses problemas todos, beleza? Então, agora bora pro vídeo parte 2. Pois é, e aí pra começar a história eu digo pra você que os raios do Sol não são paralelos. Pronto, acabou. Realmente, os raios do Sol, eles não são paralelos. O que acontece é que você pode ver que o Sol, ele tem uma emissão radial. A gente consegue ver os raios sendo emitidos. Mas acontece que a gente tá muito longe do Sol. E o Sol é um corpo muito grande. Esses dois fatos fazem com que os raios solares cheguem até nós praticamente paralelos. Repetindo, praticamente paralelos. O que acontece é que quando a gente tem dois postes assim, tem uma emissão de luz qualquer, a gente vai reparar que a sombra dos objetos não são paralelas entre si. Eles acabam sendo divergentes. Por exemplo, você pode ver aqui com a luz do nosso iluminador aqui, que me cegou agora, que a luz faz uma sombra que não é paralela. As sombras acabam sendo divergentes. Mas se eu levar esse mesmo objeto lá fora no nosso Sol, o que que eu vou ver? Olha só. Então você vai vendo que lá no fora o Sol faz sombras paralelas. E esse poste aqui, essa nossa iluminação, não faz sombras paralelas. Porque ele tá muito pertinho. Porque ele tá perto e ele é muito pequeno. O Sol tá longe, é grandão. Praticamente paralela. E eu quero relembrar de novo que eu falei praticamente. Porque é muito complicado que as pessoas, quando a gente fala alguma coisa na astronomia praticamente, é comum ser usado como perfeitamente. E não é. É praticamente paralelo. Não é paralelo, beleza? Aproximadamente. Aproximadamente. O Bosco fala que aproximadamente devia ser a nossa primeira palavra ao amanhecer e ao anoitecer. Assim, tipo, pra tudo que a gente vai falar. Aproximadamente. 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 Até o tempo, né? Tudo é aproximado. A gente nunca tem nada perfeito. Tudo é top. Ah, mas e a palma divina? Essa história toda. Pois é. A palma divina, como eu falei pra vocês, é um fenômeno da natureza. Que a gente acaba enxergando muito, bonito. Que a gente vê a luz do sol passando, geralmente, por uma nuvem. Ou mesmo uma árvore. E isso é bem simples de perceber. Na verdade, o que você tá vendo não é uma luz inclinada. É só uma questão de ilusão de ótica. Por exemplo, olha a imagem dessa rua que eu escolhi pra vocês. Vocês estão vendo uma rua. É uma rua bem distante, certo? Só que perceba que as calçadas, elas se cruzam lá no final da rua. Na verdade, você vai dizer pra mim que as calçadas não estão paralelas entre si. Mas elas estão. Mas por ilusão de ótica que a gente tá observando, a gente tá vendo as calçadas divergentes. Se encontram lá no infinito. Você pode ver também nessa imagem aí, as janelas do prédio também são... Nossa, que pedreiro maluco que fez esse prédio, né? Porque fez as janelas todas tortas. É óbvio que é uma ilusão de ótica. Devido a uma visão de perspectiva. E é isso que acontece na palma divina. A gente geralmente observa a palma divina quando o sol tá se pondo, assim, ou nascendo no horizonte. E aí a gente tem essa ideia de perspectiva que acaba fazendo com que os raios solares pareçam divergir. Não pareçam paralelos, mas estão paralelos. Outro exemplo também é a chuva de meteoros. Quando a gente observa a chuva de meteoros, a gente vê que ele tem um radiante, né? Que é um ponto onde parece que todos os meteoros se originam. Por exemplo, a chuva de meteoros geminídeas significa que o radiante está na constelação de gêmeos. Então vai parecer que todos os meteoros se originam daquele ponto. E isso acontece geralmente quando o nosso planeta atravessa uma área suja do nosso universo. Eu já comentei aqui em outro vídeo, mas eu gosto de imaginar que os cometas são iguais um cachorro que passou pela lama e tá andando pela casa. Então quando você tá andando pela casa, você cruza aquele rastro do cachorro. Esse é o rastro do cometa. Geralmente são as chuvas de meteoros. Então a chuva geminídea é quando o nosso planeta cruza essa área suja e a gente começa a ter chuva originando, parecendo ter um radiante naquele ponto. É claro que o material chega pra nós aqui tudo em paralelo, mas como a gente tá cruzando o ponto, a gente tem a sensação que eles estão se originando de um radiante. Assim, como se a gente tivesse... Sabe quando você tá andando de carro na chuva e a chuva parece que contorna seu carro? Ou quando alguém aponta uma mangueira de água na sua cara, assim, você vai ter a sensação de que a água vai divergir no seu rosto. Você me olhou feio, sabe? Quando eu aponto uma mangueira na sua cara, assim, ó... Nunca ninguém apontou uma mangueira na sua cara? Peraí que eu vou... Não, não perfeito, mas já fizemos. Tem uma arminha de água em algum lugar aqui. Então, de novo, só ilusão de ótica. Deu pra entender a história? Entendeu, Dai? Deu pra entender a história? Beleza. Você tá munida agora, quando alguém vier falar essas coisas pra você? Com certeza. Então, perfeito. Claro que cada história, nesse vídeo aí que eu coloquei pra vocês, cada história precisava ser analisada pra ver onde tava o sol naquela posição. Mas se você faz um rascunhinho e mostra, ó, o sol tá desse lado, fica até mais claro pra entender melhor essa imagem. Esse vídeo não valeu aí um like? Não? Não. O AstroTubers é feito por astros profissionais. E caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, a gente precise da ajuda de vocês. Então, vai lá embaixo, dá um like, comenta aqui, conversa comigo pro algoritmo entender que esse vídeo é legal. Manda lá no grupo da família, pra quem tava discutindo sobre essas coisas. Joga lá nos grupos de WhatsApp, quem sabe é lá no grupo de WhatsApp que vieram com essa história. Eu vi um cara que postou em vários grupos. Mas ele tava com uma dúvida real. E eu falei pra ele, mas eu falei assim, cara, eu vou fazer um vídeo. Porque realmente é muita coisa. E tá muita gente conversando com ele, assim, tentando explicar. Então, sabe. Aliás, se você quiser contribuir com qualquer valor que tocar no seu coração, ó. Vou deixar o nosso Pix aqui pra você, o QR Code do nosso Pix. Ou também, caso queira patrocinar o nosso vídeo, ó. Nosso e-mail, que legal. Você também pode se tornar um membro do nosso canal. Os membros do canal tem uma série de regalias. Escolar exemplo, fazer parte de um grupo com a gente. Ver os vídeos antes da hora. E poder aparecer aqui no final do vídeo. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Adiante. Vai encerrar nosso vídeo aqui. Eu quero mostrar uma outra foto, ó. Essa aqui é a do André. Olha essa foto aí da lua azul que o André postou. Olha que da hora ele mandou pra nós. Que foto bonita, André. Pena que dá pra ver nessa foto aqui. Algumas nuvens aqui, vocês estão vendo aí. Com certeza os meteorologistas atrapalhando a lua azul do André.